Esse aqui é meu trabalho, meu povo, sou registrado no patrimônio vivo, então eu vou trabalhar no bote, eu bota no canarim da Zalagoa, se vocês quiserem ajudar. Esse aqui é um projeto, cultura na praça, e a mão do canaro passa, tem mulher pra namorar, e pra cantar uma porraça, com meu repito é decente, com o canto logicamente, sem a língua por via, e essa família é decente, e o rapaz tirando a foto, meu moleque, eu tô na hora, se não se der, mas no bolão, pode vir de lá pra cá, e segure lá a cantiga, que eu só ligo quem me liga, canaro, venha pra cá. E você pode acreditar, o abelado do outro lado, é violeiro preparado, porreta desse lugar, abelado é preparado e canta com canarim, em cima do pio, não tem peste na hora. E pra cantar não tô sozinha, pra já ver que saia, cê é prima da tiazinha, volta pra Bicha Pilar. E meu pensamento adivinha, canarim, a mão de canta, de voeiro, os caras levantam e ficam diferentes, um ano. E eu de lá pra sua santa, segure lá o bandeiro, no rap não sou ligeiro, que você deseleva. Alô, eu faço bandeiro, bate corre do convento, mostro em jeito, é casamento, pra ver canarim cantar. E eu tenho o meu talento, e esse de bigode branco, isso é dinheiro no banco, com preguiça de gastar. Então eu tenho que ir arrancar, com ter uma gada, canaro, que eu sou o ícone do dia, e do sistema de onda. Essa aí é com o micário, e ele já colaborou, e ajudou o cantador, e já nos vale abençoar. E o seu brigado tinha, o meu rindeu, uma estrada, e uma cama bem forrada, e uma mulher perfumada, e um veitão que não mora. É do corpo daí molado, e essa aqui é nota mil, até o cabelo caiu, e tantas mulheres beijadas. E o camarão do ladinho, é do campanho de ninguém, aí eu quero que falte, e quando eu começo a disparar. E tá traindo de bem, e aquele veio da Bahia, que é a terra da magia, do arroz e o vatamar. Eu sou a pessoa da magia, e eu lhe digo, vou aqui, não sou campeão do alí, do sistema de onda. Essa jantar, ela repetiu, se aquela é a madama, e a prefeita de Miami, também vem colaborar. A menina do indivíduo, e eu vou de ser domínio, e com dinheiro de mulher, eu já ganhei uma milhada. Pra cantar, eu tenho fé, e essa aqui vem de chapéu, parece que é coronel da polícia, menina. É muita briga de deixar, e Deus lhe dê felicidade, amor e tranquilidade, mulher boa pra amar. Um tocou do lado, eu caí, um bigode, a paradinha, se é parente de raquinho, e a barriga como nasce. É, mas tem galinha, tem amor, tem produção, e o canarinho, e o cegão, 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 e o cegão. Já me vem, pode bater no diário, daqui a pouco é canaro, mas que nem vai te pegar. Quem é que vai completar, pra mexer é pis da caixa, que eu vou te morrer no passo, no sistema do maldade. Eu ponho o copopapo, vai passando o motoqueiro, aquele é companheiro, que acabou de chegar. Eu trevo outro guerreiro, que ajuda o canarinho, ajuda, vem direitinho, que eu agaranto falar. Pra quebrar, o meu sozinho, tá faltando cidadão, qualquer dinheiro, irmão, qualquer me esconde a dar. Vou ter de ter uma grado, que eu tô liso, que eu quero dar, e tu não tem com o que passar. No braço desenrolado, já cantei e canto quente Quando eu pego meu rap, eu agaranto de pra lá Quem tá cá, meu rap, eu repito, eu independente de nada É um monte de afinidade, tudo quanto procurar Eu fico com liberdade, segura e lara turrada Pode vir, meu camarada, que agora eu chego pra cá Porque é na embolada, é na embolada É no corpo, canto o corpo, vem do corpo Já seca o corpo do corpo e deixa o corpo Eu tô filho do pé de conta, canário, dia na dia Pra cantar tem alegria, com R chego pra cá E aqui pela cantoria, também eu fico milhota Escutando o curião, que também sabe combinar Já falei do curião, e o pata que vai do lado Colquando o desenrolado, é duas horas no lar O pata que vai preparado, também canta cozinheiro Sincer e honestamente, sem falta R nem nada Eu já toquei novamente, eu vou pegar com você Querido, o abote do Z e o doutor vai poderar Você viveu em uma gás, quem é que dá um trocado Tá de louco, pessoal? Esse do lado me caiu e pegou na mão da carteira Só não pegue na perjeira, que eu corro pra me lascar Eita que caqueira bela, me engano, me engano, me engano E o resto pode pagar Eita senhora tão bela, que ela já vem chegando Também vem colaborando, Deus me vale junto, mas Tá brincando e deixa aí, quem ajuda o canário Deu no meio do seu diário, nem força pra trabalhar E eu sou o cabacaro, e aquele é o pão veres Que é o time que vence, bota a bola pra rolar E eu só vou na piraque, se eu nem tem como é Daço, depois de um ativacaço, o meu não foi bola Pra cantar não tem fracasso, a física da companheira Pegue aí um pandeiro com canato É o nosso brasileiro, quem gosta de ouvir A ministra é o poder e o bebinho, olha aqui, até A brisa já com o canário, se viram